Jânio Gonçalves do Tocantins autoriza, gola, bola, começa! Agui Sampaio Correia, Campeonato Brasileiro Série C. Saiu o Denilson, jogando lá pra dentro da grande área. Houve o desvio, pegou de primeiro, Pimentinha jogou pra fora. Joga na frente com o Thiago Cavalcante. Camisa número 9, ele encara a marcação, vai pra cima, ele é valente. Chega Bernardo, se coloca na frente. E o Thiago é valente, saiu de dois. Denilson, saiu o cruzamento, rasteiro, é gol! Gol do Sampaio! Ah, lindo Maracanã! Danilo, Júnior Timbó, vai arriscar de longe? Mandou o foguete, o goleiro espalva. Danilo Galvão pega o rebote, chuta, bate na zaga. Aí o Flamengo autorizado, jogou no primeiro pau, a bola vai passando! Furou feio o Fred, deixou a bola passar. Toque feito para o Pimentinha, saiu do primeiro. Jogou legal na frente, Thiago Cavalcante. Aí o Rafael, encarando a marcação. Jogou pra linha de fundo, saiu o cruzamento. Bateu na zaga, escanteio para o Águia. Jogou no primeiro pau, Bernardo escorou, bateu no travessão, a sobra com o Flamengo. Soltou o foguete na rede pelo lado de fora. Ah, lindo. Eloy foi lançado na esquerda, ele saiu do primeiro, chutou, Casteiro. Jair chega, espalmando a bomba do Cleitinho para fora. Aí o Flamengo, bateu direto, passou a direita do Rodrigo Ramos com perigo, hein? Olha o Sampaio chegando com o Thiago. Pimentinha pegou a sobra, saiu do goleiro! Gol do Sampaio! Pimentinha! O goleiro dá-lhe uma mãozada ali pelo meio, deu certo, hein? Tá aí o Pimentinha, saiu legal. Saiu legal do Anderson ficar de cara com o goleiro, chutou pra fora! Toma ele lançamento legal na frente. Tá aí o Pimentinha, chutou! A defesa do goleiro Jair. Vai arriscar de longe a bomba! André Beleza soltou o pé. Tá aí o Pimentinha, rolou bonito. André Beleza soltou o foguete, o rebote do Jair. Ah, sobra com o Pimentinha. Rolando mais pra trás, pegou muito mal o Jonas. Mas a bola tá em jogo, a bomba do Deca, a defesa. Tá aí o Flamengo na cobrança. Saiu o levantamento, a bola vai sobrando com o Keno. Ele tenta novo cruzamento de calcanhar. Assim não vai, Fred. Vamos para a cobrança ali com o Keno. Fez o levantamento no meio do Fuchico! Fred de cabeça, manda para fora. Quando o árbitro determina, fim de jogo no Mangueirão. Sampaio corre a dois. Águia de Marabá, zero. Infelizmente, nós fizemos uma boa apresentação. O time sentiu o primeiro gol. Com cinco minutos, estabiliza o time. Acho que vocês sabem os exemplos. Começou, fez o primeiro gol, dá tranquilidade para o adversário. Principalmente no campo grande. E não joguemos bem, temos de reconhecer isso. Agora é corrigir os erros e partir para a vitória em cima do Rio Branco lá. A equipe até que sentiu um pouco esse ritmo de jogo. Mas, acima de tudo, se superou, se fechou no momento correto. Usou o contra-ataque também no momento correto. E acabou realmente com esse desisto, uma grande vitória, um grande resultado. A gente continuou na segunda colocação com sete pontos. A gente continuou na segunda colocação com sete pontos.